Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. Boa notícia! Os reforços Eduardo e Marçal tiveram nome publicado no BID da CBF, na manhã desta terça-feira, e já podem estrear pelo Botafogo. Ambos têm condições de jogo para enfrentar o Santos, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. A escalação depende do técnico Luiz Castro. Eduardo chega ao Botafogo após passagem pelo Au Ali, enquanto Marçal estava no Wolverhampton. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.